Oi, meus bem! Nessa aula eu te ensino a cortar esse colete lindo, incrível, e vou te mostrar todos os segredos pra cortar uma peça em pelo fake. Isso mesmo, bem quentinho, forradinho. Te ensino tudo tintim por tintim. Eu sou Tânia Soares, a tua professora de costura aqui na internet, e se tu não me acompanha ainda nesse canal, já te inscreve, já deixa teu like agora no começo, que eu tenho certeza que tu vai adorar essa aula. Tu pode fazer tudo o que tu quiser, desde que tu comece hoje mesmo. Bora costurar? Vamos lá pra mesa. Meninas, bora cortar minha filha. Vou ver se eu não tropeço em vocês hoje, vou deixar os trecos aqui pra não tropeçar em ninguém. Ó, nós vamos fazer o nosso colete. Esse colete, gurias, eu vou fazer com pelo, aqui já tô olhando o lado, ó. Tá vendo que ele fica arrepiado? Esse aqui é pelo, ele é diferente da malha carapinha que a gente fez o TED, tá, gurias? Ó, então esse aqui é uma imitação de pelo, e esse aqui que deu alergia na Maria, porque solta uns pelinhos muito fininhos, então é esse mesmo que eu vou fazer pra mim. Gurias, eu comprei 1,20m, vou usar um setinho que eu já tinha, até um pedaço, olhem lá. Por isso a importância de não pôr fora, gurias. Ó, é um pedaço, eu vou usar esse aqui, porque eu já medi pra ver se dá ou não dá. E a manga, eu ia fazer copinho, resolvi não fazer o molde, e eu acho que não vou fazer copinho não, vou colocar alguma coisa ali. Fazer uma meia lua pra colocar, mas eu quero uma, alguma coisa na, no, no ombro, tá? Então bora lá, ó, meu bem. É esse colete aqui, ele é uma aula aqui pra nós, aqui do canal, e eu vou colocar o molde também lá no nosso, minha filha, no nosso clube de modelagem e costura lucrativa, tá, meu bem? Ó, eu digo pra vocês que tudo é questão de... Ah, eu vou subir aqui pra ver como é que vocês estão, porque você não imagina as gambiarras que eu faço aqui pra gravar pra vocês, né? Lá e aqui, ó, tá certinho. Ah, vou tentar cortar, sem atrapalhar muito a tua visão aí, né, mas eu vou jogar pra lá. Quanto que tem de largura? Eu já vou te falar, tá? Quanto que tem? Ah, não vou lá pra não ficar na tua frente, mas... Vou colocar assim, ó. A linha ali, gurias, 85 de largura. Esse aqui, tá? Que é mais largo. E vamos começar o corte. Eu começo pela frente, tu sabe que aqui a gente já anotou... A gente já anotou quanto que vai cortar, então aqui, duas vezes o principal. Só que aqui tu vai ver que eu vou emendar. Daí tu diz assim, Tânia, mas pode emendar o forro? Pode, tá, gurias? O que não pode emendar é a parte de fora. Quer dizer, até pode. Se tu quiser fazer cheio de listra, recorte, vai lá. O importante é tu fazer, tá? Esse molde eu fiz sob medida pra mim. O molde que eu vou mandar lá pro clube, ele vai ser do tamanho industrial, tá? Do colete. O que mais que eu tinha pra falar disso pra ti? Outra coisa. Ah, eu já gravei a aula e vou colocar lá da aula da modelagem, tá, gurias? Aqui a gente já trabalha no corte e na costura. Ó, tô com ele duplo aqui na mesa. Lembrando que pra baixo ele fica pelinho liso, pra cima ele arrepia. Olhem lá, meninas, ó. Pra baixo, liso, pra cima arrepia. Tem que cuidar isso aqui, porque lá no outro que eu fiz no TED, eu fiz o que, meu bem? O que que eu fiz? Peguei e cortei a frente ao contrário. Ficou feio? Não, não aparece. Mas depois de começar a usar, vai aparecer, tá? Então, primeiro eu vou cortar um de cada. Lembrando que aqui eu preciso deixar margem de costura, tá? E eu vou emendar o forro da frente. Eu vou começar lá em cima, vou mais pra cima. Ó, aproveitar tudo que dá. Outra coisa, se sobrar, eu acho que eu quero fazer uma... Ah, mas vai dar alergia, né? Eu queria fazer uma mochilinha pra Maria. Uma bolsinha que ela ama. Ó, meninas, vou cortar aqui. Não sei se vou colocar gola ainda, vou pensar depois. Aqui, um centímetro de costura. Ali na manga, podia ter que chegue mais pra cá um pouquinho. Ó, aqui eu vou deixar o seguinte, minha filha. Três centímetros de barra, tá? Lá no molde eu já vou deixar pronto. E aqui na frente, já que eu deixei o espaço, eu vou deixar um centímetro a mais. Lá no molde eu já deixo tudo indicadinho aonde você tem que deixar e aonde você tem que tirar, tá? Bora cortar, minha filha. Esse molde aqui é muito simplificado, só que ele tem os... Vamos dizer assim, os trejeitos, né? Não digo nem truque, meninas, porque não é truque não. É jeito de fazer, tá? Olha a pela yama, meu Deus, Maricota, não pode nem entrar aqui. Esse aqui é diferente do outro, esse aqui é tipo um pelinho de... Hum, eu tô com a blusa preta, laçou. É tipo um pelinho de, vamos dizer assim, coelho, guias. Eu tenho coelho, eu posso falar. Ó, então eu cortei a frente. Depois eu vou usar o mesmo molde ou a parte já cortada, tá? Meu pai, esse aqui dá mais bagunça que o outro. Vamos agora, então, cortar a lateral. Eu tenho 1,20 aqui, só que ele é largo, tá, meninas? Por isso que parece que tem mais tecido. Posso ir lá? Pode, mas aí tu tem que ver se ali vai dar, tá? Isso aqui não vai dar diferença. Agora aqui, depois se eu quiser fazer alguma coisa, aí ele dá diferença, tá? Então a gente já coloca, cadê meus pepinhos? Os pesos, vou colocar bem pertinho. Ai, tem que deixar 1 centímetro de costura, minha filha. E aqui é 3, tá? Por que que eu faço assim, guias? Porque eu faço meus moldes. Mais pra cima um pouquinho, eu vou aproveitar. Eu faço os meus moldes, quando é molde sob medida ou quando é molde pra mim, sem margem de costura, tá? Aí tu diz assim, Tânia, mas e os moldes que tu manda lá pra tua comunidade, lá pro clube? Lá eu já coloco margem de costura quase sempre de 1 centímetro. Por que que eu digo quase sempre? Que às vezes muda, tá, gurias? Mas aí se mudar, eu aviso quanto que é a margem. O forro dessas partes aqui, eu vou cortar por elas, tá? Lembrando que eu tenho que descontar ali a margem de barra pra ele já avincar na hora que eu estiver fechando. Vou costurar no que, gurias? Vou costurar, acho que na reta. Jesus! Meu Deus! Depois, aspirador nesse ateliê inteiro. Ó! E esse aqui eu não posso deixar a maricota nem chegar perto, porque senão vai ficar toda lente. Aqui, meninas, ele pode ser na dobra, daí tu vai encostar lá do lado, só que eu vou deixar essa margenzinha ali pra dar uma cinturada, tá? Então eu venho aqui cuidando sempre o lado, o outro pro mesmo lugar. 1 centímetro em tudo, vou ver onde é que tá a minha dobra lá. Quando é pele, depois eu vou mostrar pra vocês o jeito certo, certo, não existe certo e errado, né? Mas o jeito que facilita o corte, eu vou mostrar pra vocês que a gente não corta o pelo, a gente corta aqui dentro. Vou mostrar depois, tá? Terminar de cortar aqui. E daí, na sequência, eu já libero a aula da costura. Vamos aproveitar o inverno. Se tu tem ateliê de costura, aproveita pra ganhar dinheiro fazendo peças quentinhas, fofinhas. Outra coisa que eu falei lá na modelagem, tu pode aproveitar. Ó! Ai, bati em você, espera aí, minha filha, que agora eu vou tentar ver. Ó, e bati de novo, ó, estabanadinha. E sim, eu tenho que subir numa escadinha. Ó, meu bem, aí, pronto. Ó lá, grias, eu esqueço desse trombolho aqui. Tem um tromegasorte aqui, minha. É, será que eu deixei ou não? Ih, não me lembro, vou deixar. Qualquer coisa que eu deixei. O que que eu tava falando pra tu, meu bem? O que é que eu tava falando pra ti, minha filha? Ah, que eu falei tecido. Aqui, qualquer tecido pode ser feito. Como assim, qualquer tecido. Pode ser brinco, pode ser sarja. Tu pode fazer com linho, se tu mora no calor. Qual que é a diferença? Se tu fizer com tecido fino, O teu colete vai pedir menos espaço. Menos margem de vestibilidade. Aí tu vai provar e vai tirar aqui na lateral. Tá? Ó, cortado. Meu Deus do céu. Ai, arrependi de comprar esse pelo. Ixi, Maria, tu não vai ficar com isso. Tá, minha filha? Vamos, vamos que vamos, né? Vamos terminar logo a costura do pelinho. Gurias, cortei. Agora eu vou pegar e vou fazer o quê? Vou pegar. Ih, eu tô derrubando. Tô estabanada hoje. Eu tô sempre meio estabanada, né? Já notaram? Eu vou cortar o forro. Primeiro eu vou começar cortando a parte dessas costas. Esse aqui é um retalho que eu tenho. Eu acho que eu fiz um pijama desse daqui no curso dos pijamas. Mas não tenho certeza. Ó, vou dobrar aqui. Lembra que aqui eu tenho que descontar aqueles três centímetros de barra, tá? Jesus. Vamos ver se eu faço assim ou se eu faço do outro jeito. acho que eu vou fazer assim, hein? Pra quê? Pra aproveitamento, né? O que que eu tenho que tirar daqui? Eu tenho que tirar duas costas. As costas pode ser sem a costura. Vai depender do teu tecido, tá? Vou virar assim pra aproveitar, ó. Duas costas. E duas lateral frente. Essa aqui. Aqui eu posso virar, meninas, porque não tem brilho e é forro, tá? E eu vou ajustando aqui até o negócio dar certo. Eu tenho que tirar a barra, ó. Vou descendo mais pra baixo. Três centímetros de barra eu preciso tirar. Não dá bola pros dog, tá? Mano, bota a Dorinha aí. Ó, essa é a minha vizinha. Adora a cachorrinha do vizinho ali. Que é linda, linda, linda. Mas ela não pode ver um nada na rua diferente que ela já começa nesse griteiro. Eu não posso falar que os meus são assim também. Ó, vou cortar. Não vou dar margem de flexibilidade lá nas costas. Cuidando pra não bater no seis aqui. E depois que eu terminar isso aqui não guardo um fiapo desse retalho. já era, minha filha. Vai tudo pro lixo. Por quê? Olha aí a baderna. Olha aí, meu bem, a baderna. Aqui eu posso dobrar os três. Ai, planeta, eu nem me digo. Ih, as olhômetros. Pra que que serve o nosso olhômetro? Lógico que aqui eu tenho alguma experiência, né? Mas tu vai lá marcar. Não sei cortar desse lado, minha filha. Fico com a mão na frente mesmo. Bora. Meu pai, até. Ai, querido. Ui, Jesus! Vocês conseguem ver aí os pozinhos? Já vou deixar assim. Já vou pegar, já vou costurar. Pra não ficar esses pozinhos, esses negócios aqui, tudo voando. Olha, não vou mexer muito. Depois eu tenho que entrar aqui com o aspirador em punho e mandar aspirador. Eu tô com uma blusa preta. Tô pensando no tanto de pelo, coceiro no nariz que eu tô. Aquele dia a Maria pegou esse aqui e o outro aquele não deu alergia o branquinho que eu fiz. Mas aqui esse é pelo. Olha isso. Aqui. Posso acertar embaixo. Olhem lá. E depois eu venho e tiro os 3 centímetros. Vou fazer tudo embutido, tá, meninas? Meu... Agora aqui, ó. Eu preciso da parte da frente dupla. Só que eu preciso ter a mesma... Vamos dizer assim, o mesmo fluxo dos pelinhos, né? Ó, pra baixo, pra baixo. Vou vir aqui e vou cortar. Eu vou emendar bem ali onde parou, a gulia. Tá, se diz, Tânia, mas pode, pode. Minha filha, tudo pode. O que que não pode? É não fazer as coisas porque, ai, tá faltando 10 centímetros. Emenda. Emenda a parte do forro. Emenda a parte interna da peça. Pode ser. Ai, ai, meu pai. Ó lá, minha filha. Outra coisa. Se for preto, tu não deixa esse pelinho aqui. O branco também, né? Nos pretos. Olha lá, nos tecidos escuros. Meu pai. Tu não deixa esse tecido. Tu faz a peça, já costura, corta tudo juntinho e já limpa. Porque senão ele vai ficar grudando um mês aí o teu ateliê. Tá? Ó, meninas. Aqui, a mesma coisa. Corto. Agora, tu viu que eu encostei, né? Eu vou fechar primeiro essa costura pra depois alinhar aqui embaixo. Eu vou tirar 2 centímetros lá. Provavelmente, eu vou precisar tirar só 1 centímetro aqui na hora da barra, tá? Mas se tu tiver tecido, tu corta tudo inteiro e aí tu vai tirar da parte que vai ser o teu forro. Tu vai fazer o quê? Tu vai tirar já os 3 centímetros. Eu não vou tirar porque eu vou costurar isso aqui. Já vou colocar até o alfinete. meu pai desse... Meu Deus do céu, minha filha, eu esqueço do negócio. Ó, vou dizer pro mano trocar. Tira, mano. Deixa eu ver se ficou tudo bem. Mas não vou fazer bolsa com isso aqui mais nem a casa. Tô eu aqui, minha filha, olhando vocês. Pronto, tão aqui. Ô, minha filha, você concentra pra não levar o negócio. Olha, calvinhos pretos. Meu pai. gurias, tô fazendo essa peça com vocês desse tanto de pelo. Já vou costurar pra poder limpar o ateliê, deixar tudo prontinho aqui. Não vou colocar reforço na gola. Será que vou? Vou. Pra aparecer, né? Senão ele não vai aparecer. Pera aí. Frente. Vou tirar aqui com toda a calma, tá? Já assustei vocês mesmo. Gurias, como é que a gente corta aqui, ó? É... Pra não dar pelo. Presta atenção que eu vou ensinar só uma vez que isso aqui eu detesto fazer. Olha aqui. Ó. Ah, eu adoro o resultado, mas o processo é cheio de pelo mesmo. Olhem, gurias, a gente vem pela parte de trás aqui, ó. E vai cortando só o forro do tecido. Querem ver a diferença? Ó, só com a pontinha da tesoura. Presta atenção que isso aqui vale ouro. Ó, tá vendo? Mas é que daí tem que cortar um por um e eu não tenho essa paciência. Quando eu abro eu consigo fazer esse movimento aqui de liberar os pelinhos, ó. ele ainda sai um pouquinho, mas não sai como aqui, ó, que sai tudo isso aqui. Tá? Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou cortar a parte das costas. Vou cortar aqui. Ó, aqui o pelinho fica inteiro. Olha que legal. Depois eu mostro de novo o processo. Que parte das costas? Será que eu faço? Deixa eu pensar, gurias. Vou fazer. O que que é que eu vou fazer? O que que eu tô pensando aqui? Ó. Vou pegar o meu molde aqui. Vou tirar uma parte. Não vou tirar todo não, tá? E vou cortar aqui, ó. Porque isso aqui eu vou aplicar no forro ou recorto e costuro. Eu vou ver o que que eu vou fazer. Ó, tá vendo? Será que ela cortar o ombro? Um centímetro. Um aqui agora. Não me lembro se eu deixei minha filha. Tá bom. Vamos deixar. Ó, deixa eu ver o que eu recorte. e esse aqui vai ser a limpeza do meu ombro. Agora eu vou cortar um retângulo. Será que eu quero? Será que fica? Deixa eu testar aqui primeiro, tá? Esse aqui eu vou deixar ali. O que que é um retângulo? É uma coisa assim pra fazer o acabamento da manga. Vou. Vou fazer. Ai, gurias. Ai, só que eu vou ter que fazer costura em cima. Ó, eu vou cortar dois retângulos pra não dificultar ficar com esses pelos. Não muito largo. Peraí minha filha. Dê dois. Deixa eu ver quanto aqui. Dois retângulos. Dê quatro. Vai ficar com três. Eu quero que fique mais ou menos dois dentro. Tá? Quatro, cinco. Aqui. O que que é isso que eu vou fazer aqui? É uma espécie de manga. Só que eu não vou fazer aquela manga copinho tradicional. Vou colocar um... como se fosse uma ombreira. Tá? E aqui nós temos um porém que eu vou precisar colocar ele com uma costura no meio pra ficar com o pelinho certo. É isso aqui mesmo, ó, gurias. Vou tirar só um pouquinho. Já vou te dizer quanto. Isso aqui eu não vou botar no molde, não. Tá? quarenta e cinco. Vou adivinhar aqui. Repilaremos aqui. E agora eu corto ao meio porque eu vou precisar emendar lá no ombro pros pelinhos ficarem os dois caindo pro mesmo lado, tá? pra cá. Agora sim. Agora nós vamos lá pra máquina, minha filha. Olha essa bagunça. Mas presta atenção, se tu for fazer aí na tua casa, se tu é um ser que tem paciência, ó, diferente do que eu sou, tu vai cortar só aqui, ó. Vou mostrar de novo, bem rapidinho aqui pra tu. só a parte do fundo da malha com a pontinha da tesoura ou até mesmo com um bisturi, tá? Só corta aqui porque daí tu vai abrindo o pelinho. Quando tu abre aqui o pelinho tá liberado pra cá, ó. Tá vendo? Ai, que lindo, querida. Ai! Mas eu vou fazer assim. Vamos lá costurar. No próximo vídeo eu mostro a costura pra vocês, meus amores. E esse foi o nosso vídeo do corte do colete barba. Eu espero que tenha gostado. Aproveitar todas as dicas. E vou te falar o seguinte, a costura mudou a minha vida e ela pode mudar a tua vida também. Faça todas as tuas roupas, faça pra presentear a tua família e transforme a costura na tua renda principal assim como eu faço há 30 anos. Então, minha filha, bora costurar. Não esqueça de me acompanhar nas outras redes sociais, se inscrever no canal, deixar o teu like se tu ainda não deixou, indicar esse vídeo pras tuas amigas que também gostam de costura e bora transformar a nossa vida através da costura. Vou deixar um vídeo aqui e um vídeo aqui pra ti aproveitar outras peças que tem aqui no canal. E aí E aí Obrigado.